Olá, que alegria te reencontrar nesta segunda-feira. Uma boa tarde para você. O Aparecido Interesso ao Brasil está começando com as principais notícias da Igreja. Quero começar a nossa semana mandando um abraço especial para todos que fazem parte da nossa família dos devotos. Graças ao coração generoso e às mãos estendidas de vocês, podemos evangelizar aqui na TV de Nossa Senhora. Se junte à nossa família, ligue no 0300 210 1210. Envie você também as notícias de sua paróquia ou diocese para o nosso e-mail aparecidainteressa.com.br De maneira divertida e com muita fé, pequenos e pequenas de todo o Brasil vieram à Aparecida participar da segunda Romaria Nacional do Terço das Crianças. Casa de mãe e criança tem tudo a ver. É pertinho dela, em seu colo, diante do seu olhar, que os pequenos se sentem acolhidos. Por isso, o Santuário Nacional de Aparecida é tão especial para as famílias que querem ajudar seus filhos a darem os primeiros passos na fé. Eu quero que ele seja o menino do Senhor, né Arthur? Em nome de Jesus. Este foi um pedido de Jesus, né? Que tenhamos um coração semelhante ao das crianças. Porque delas é o reino dos céus. Queremos restaurar em nós também esse espírito de pureza, de simplicidade e estar desarmados diante de Deus. E por isso, essa garotada é tão especial para Jesus e Nossa Senhora. Eu participo da missa, sou coroinha do Santa Luzia. E esse movimento de crianças na capital Mariana da Fé foi mais intenso neste fim de semana, quando o Santuário recebeu a segunda edição da Romaria Nacional do Terço das Crianças. Ensinar a eles que o bem maior que a gente tem hoje seria Nossa Senhora, que é a nossa mãe, e Jesus Cristo, que é o nosso pai, o nosso Criador. Essa família veio de Bueno Brandão, no sul de Minas Gerais, junto de um grupo cheio de crianças animadas. Os filhos do casal, o Davi, de 10 anos, e a Sofia, de 8, sabem desde muito cedo o valor que tem participar da Igreja de Cristo. Enquanto eu era bebezinha, a minha mãe resolveu guardar a gente no fundo de Nossa Senhora, por causa que a gente tinha um irmão que acabou indo para o céu. Eu participo do coral das crianças lá da comunidade, que é ensaiado toda segunda, às 8 horas. Oportunidade também de fortalecer compromissos da Igreja no Brasil e deste Santuário Mariano, com a proteção dos direitos da criança no país. Vem nessa toada, nesse norte, de buscar que todas as pessoas tenham um trabalho digno, que não haja trabalho infantil. Durante esse fim de semana no Santuário Nacional de Aparecida, muitas vezes escutamos que criança que reza é mais feliz. Esse é o objetivo da Romaria Nacional do Terço das Crianças, ajudá-las a crescer na fé, a se tornarem pessoas melhores a partir da espiritualidade. Essa Romaria que foi um chamado, muitas vezes, do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, e foi ele quem presidiu a missa de envio no domingo. Na homilia, Dom Orlando agradeceu as pessoas que ajudam as crianças a seguirem Jesus. Hoje, muitas crianças já não estão mais no caminho de Jesus, mas vocês estão. Então, parabéns pelos pais, pela catequese, que ajuda as crianças a entrar e andar no caminho de Jesus. Desde o primeiro domingo do advento deste ano, dia 3 de dezembro, as paróquias de todo o Brasil passaram a utilizar a terceira tradução típica do missal romano. Algumas orações que os sacerdotes fazem e respostas dos fiéis durante a liturgia sofreram alterações. Vamos saber um pouco mais sobre essas mudanças com o padre Leonardo Pinheiro, que foi secretário da CETEL, Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos, que participou dessa tradução. Olá, padre, sua bênção. Queria que o senhor já contasse para a gente quais são as mudanças mais significativas e que o pessoal tem estranhado de vez em quando ao participar da Santa Missa. Eitarico, minha saudação a você, saudação a todos aí da equipe, a todos os que nos assistem. Estou falando aqui de Juiz de Fora, a paróquia São Mateus. E aqui nós já estamos, já há alguns dias, antes mesmo da obrigatoriedade do dia 3 de dezembro, utilizando a terceira edição do missal. De fato, é normal, né? Os fiéis, a Assembleia, às vezes notam alguma diferença, alguma resposta que era dada antes, sobretudo nas orações eucarísticas, particularmente até a oração eucarística 2, se sabia mais de cor. Então, agora, tem algumas alterações, buscando uniformizar as respostas em todas as orações eucarísticas. Tem também, no momento do confitelor, né? Quando somos convidados a confessar nossos pecados, se inseriu ali um minha culpa, justamente por conta da fidelidade ao texto latino, que coloca ali, minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. Então, são essas um pouquinho as novidades, que eu acredito que, pouco a pouco, as pessoas, as Assembleias Litúrgicas, vão, pouco a pouco, se adaptando e acostumando. Para a gente acostumar, então, Padre, o jeito é participar cada vez mais da Santa Missa, né? Queria que o senhor comentasse para a gente também. Teve mudanças, né? Acrescentaram aí algumas orações, por exemplo, a solenidade de Maria, Mãe da Igreja, que o Papa Francisco instituiu faz pouco tempo também, né? É, de fato, eu acho importante, Tari, talvez situar as pessoas. Por que uma terceira edição? O que a gente estava usando até semana passada, digamos assim, ela é de 1975. Eu nem era nascido, né? São quase 48 anos. E nesses 48 anos, teve mudanças legislativas, do ponto de vista canônico, do ponto de vista litúrgico, mudanças que os papas colocaram, e sem dúvida alguma, imagina nesses 48 anos, só no pontificado João Paulo II, quantos santos foram canonizados. Não é que todos estão agora na terceira edição, mas muitos foram canonizados e estão agora na terceira edição, alguns, inclusive, brasileiros, né? Santa Dulce dos Pobres, São Pregalvão, José de Anchieta, Santa Paulina, tantos outros. Então, de fato, essa terceira edição se justifica por busca a uma maior fidelidade ao texto original latino, né? E atualizar nesses 48 anos, uma vez que a Igreja é viva, caminha na história, ela precisa estar sempre se atualizando. Você falou uma coisa aí que é importante... O Conselho Vaticano II colocou isso para nós, a importância da participação ativa, consciente e plena em todas as celebrações litúrgicas. Tá certo. Padre, muito obrigado pela participação do senhor, um grande abraço e até a próxima. É uma boa Eucaristia aí para o senhor daqui a pouco, que eu sei que o senhor vai celebrar a missa. Obrigado. Agora, às seis horas, eu vou celebrar. Meu abraço a todos. E, sobretudo, busque o ano nacional que se integrar cada vez mais no missal, que é o livro de toda a Assembleia de Deus. É o livro da Igreja. Muito bom. Um abraço para o senhor. Unir vozes para louvar o pequeno Jesus e cantar canções que nos inspiram neste tempo especial. Crianças e jovens do Colégio Madre Cabrini, de São Paulo, capital, realizaram uma bonita cantata de Natal. Registros aqui, ali e muita emoção. Assim foi marcada a celebração de dez anos da cantata de Natal do Colégio Madre Cabrini, em São Paulo. O projeto de musicalização começa desde a educação infantil aqui na escola. Irmã Sandra explicou que em todos os anos há uma novidade para a cantata. Neste ano, as aulas de inglês que agregaram. O professor de música, Leandro Gil, que está desde o início do projeto, detalhou esse trabalho conjunto. Esse ano a gente teve como foco a MPB, que é um dos nossos motivos de estudo aqui no quinto ano, mas também o cancioneiro de Natal, Natalino, que envolve as canções nossas brasileiras e de outros povos, como, por exemplo, Estados Unidos, a Inglaterra. Então, a professora de inglês fez também um trabalho coletivo conosco. Maria Carolina driblou o nervosismo e se demonstrou confiante com a apresentação da turma. Eu acho que vai dar tudo certo porque a gente ensaiou o ano todo e a gente se esforçou bastante, o professor corrigiu todos os nossos erros, então eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que é só aquele friozinho na barriga. Decorar as letras também é o ponto forte do Renato. Nas aulas de música em inglês, a gente separou as músicas, cada grupo cantava melhor junto. E aí a gente fez essa divisão para gravar no estúdio e mais na hora, todo mundo vai cantar todas as músicas. Após tantos ensaios e aprendizados, chega o momento de compartilhar o amor e alegria da preparação para o Natal, através da música com toda a comunidade. Então há tempo que pode amor, vamos viver um dia pra viver, vamos nos permitir. Das sacadas do prédio tombado em 2017, pelo Patrimônio Público Municipal, As Crianças Encantaram a Todos, evento que tornou marca registrada da Vila Mariana e quase fecha a rua com amigos e familiares. É uma delícia de ver, né? A gente fica encantada, eu não consigo parar de olhar, toda hora fico querendo fazer alguma coisa pra ele notar. Tá difícil segurar a emoção, né? O espetáculo tá lindo, eles ensaiaram muito e tá muito emocionante. Tá de arrepiar. Jéssica é uma das pessoas que passavam pelo local e parou para admirar. Eu vi eles cantando, eu achei muito fofo, achei, assim, bem legal, sabe? Porque acaba trazendo a realidade pra gente que começou o dezembro, é Natal. Daqui a pouquinho tem a missa de Aparecida, acompanha a liturgia com seu Deus conosco que você pode adquirir pelo telefone ou site da Editora Santuário e a partir de amanhã vamos rezar a novena de Natal. O e-book está disponível pelo site ou também pela loja de aplicativos do seu celular. Um abraço e até amanhã. O e-book está disponível pelo site ou também pela loja de aplicativos do seu celular. O e-book está disponível pelo site